Olá, durante essa semana o suplente de vereador Marcos Meler foi empoçado. Atualmente ele é o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Criciúma com 20 anos. Nós conversamos com ele na segunda-feira, minutos antes de ocorrer a posse. Confira. Independente de todas as situações, independente também de como eu falei saber o tempo que eu vou ficar por aqui, eu venho para trabalhar muito pela população criciomense. Na primeira vez que eu assumi, que eu fiquei ali por dois meses, eu foquei em algumas pautas, do transporte público, também em projetos de melhorias para os motoboys e outros assuntos, caos animal. E agora, talvez se tiver a oportunidade de ficar um pouquinho mais de tempo, eu vou ouvir a população e com mais calma poder focar em mais bandeiras. Eu acredito que o vereador tem que focar em todas as bandeiras possíveis, já que é um representante de toda a população. Então, basicamente, é isso do que eu pretendo fazer enquanto vereador aqui. O vereador Tita Beloli apresentou o requerimento na segunda, questionando o DINFRA se existe a possibilidade de instalação de duas lombadas na rodovia Governador Jorge Lacerda, no anel viário do bairro Primeira Linha Pontilhão, em sentidos opostos. Aprovada por unanimidade, o vereador ainda pergunta qual o prazo para a instalação. Agora é lei. O presidente Júlio Colombo promulgou essa semana o projeto do suplente de vereador Juarez Jesus, que trata da afixação de placas informativas sobre o auxílio preventivo ao suicídio prestado pela Rede de Proteção à Vida. As placas, conforme o projeto, devem ser afixadas nas praças públicas e terminais urbanos do município. Uma portaria tratando da conduta dos funcionários da Câmara durante o período eleitoral foi publicada essa semana. O presidente Júlio Colombo falou sobre o assunto em uma matéria completa, disponível em nossa página no Facebook. E hoje, sexta-feira, os vereadores mirins estiveram no 9º Batalhão da Polícia Militar. Lá, puderam conhecer o trabalho desenvolvido pela PM, a infraestrutura e as suas necessidades, além de debater os principais problemas relativos à segurança pública e esclarecer dúvidas. A partir desta segunda-feira, dia 27 de agosto, as sessões irão ocorrer às 17 horas, nas segundas e terças-feiras. A mudança será apenas no horário, porque você pode continuar acompanhando pessoalmente ou ainda ao vivo em nossa página no Facebook. E esse foi o resumo da semana. Sexta-feira que vem, tem mais. Até lá!